Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, 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 empurra que eu sou puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Quanto mais eu vou gemendo, o novinho me fode mais Empurra, empurra, empurra que eu sou puta Empurra, empurra, empurra que eu sou puta A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL